Bom dia, bom dia a todos aí que nos acompanham. Hoje vamos falar, talvez seja o tema mais importante que a gente venha a abordar nessa semana. Falamos, né, claro, do auxílio emergencial, mas eu acho que esse aqui vai impactar, principalmente por se tratar de uma questão tão importante, o direito à moradia. Vamos falar hoje sobre a situação do aluguel nessa quarentena. E aí, pago o aluguel, não pago o aluguel, você que é locador, negocia esse aluguel, vou ter mais flexibilidade com o meu inquilino, com o meu locatário, ou não, vou continuar durão. Então, isso tudo a gente vai tratar nesse vídeo. Eu quero te pedir, por favor, pegue aí um pedacinho de papel, uma caneta, porque eu vou te dar muitas informações fundamentadas. Porque qual é a questão aqui, gente? A gente está lidando com um direito muito, muito, muito precioso. Então, não adianta você chegar para o seu inquilino e falar assim, O inquilino, olha, eu assisti uma live do Giovanni, ele me falou isso, 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 você tem que fazer. Fala, olha, eu nem sei quem é Giovanni. Então, meu amigo, pode pagar meu aluguel assim, assim, assim. Não vai valer, né? Agora, se você chegar nele com argumentos, olha, meu cara, olha, a lei de locação fala isso, o Código Civil fala aquilo, olha que precedentes judiciais relacionados a essa questão. Então, você vai ter mais argumentos para estar negociando esse aluguel. É por isso que eu quero te pedir, por favor, que pegue um pedacinho de papel aí, uma caneta, para a gente conseguir fazer com que essa live renda e produza frutos aí na sua vida e na vida de muitos amigos. Eu quero, a gente vai fazer daquele mesmo jeito, a gente vai tentar pontuar as coisas. Para quê? Para que você consiga, depois, numa roda de amigos, ou numa live, ou numa videochamada com seus amigos e parentes, possam passar essas informações também, porque eu acredito que isso é cidadania. E aí, seus amigos, seus parentes, tendo acesso a esse tipo de informação, eu acho que isso é muito legal, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou estar passando bastante conteúdo aqui, bastante informação preciosa para vocês. Ao final, eu vou abrir um espacinho ali de 5, 10 minutos para responder algumas perguntas, tá legal? Para a gente conseguir render. Então, vamos lá. Olha, primeira questão, como a gente tem feito em todas as lives, eu estou te trazendo aqui uma informação preciosa. Uma medida provisória, medida provisória 950, foi publicada ontem à noite. Ontem à noite, na surdina, assim, já no final do expediente, foi publicada a medida provisória 950. Giovanni, o que essa medida provisória traz para a gente? Gente, essa medida provisória vai pagar a conta de luz de todos os brasileiros de baixa renda, consumidores de baixa renda. E como é que é verificada, né? Olá, Sandra, bom dia, minha querida. Como é que vai ser verificada essa questão do consumidor de baixa renda de luz ali? Aquele que consome até 220 kWh, tá ok? O desconto, a conta, o desconto será de 100%, ou seja, a conta vai vir zerada. MP950, eu estou te trazendo aqui, os jornais ainda nem publicaram isso, ou vão começar a publicar agora no início do expediente, mas eu já estou te dando essa informação. MP950, publicada ontem à noite, vai pagar, o governo federal vai pagar a conta de luz de todos os brasileiros de baixa renda, aqueles que consomem até 220 kWh. Legal? Vamos lá, gente. Essa é a primeira questão. Mas agora vamos entrar nos pontos aqui. Quando a gente fala de aluguel, gente, a gente está falando de um direito fundamental. Bom dia, Marileia Garcia. Muito bom dia, viu? Então, a gente está falando aqui de um direito fundamental, que é o direito à moradia, está lá na Constituição Federal. Então, como a gente está falando de um tema de direito fundamental, esse tema, ele é muito fácil de ser judicializado, porque você argumenta na Constituição, qualquer juiz, ao menos, vai ter que apreciar esse direito que você está questionando na Justiça. Entendeu? Então, essa é a primeira questão, para você entender a importância desse direito. Ou seja, o direito à moradia é um direito fundamental, que até a Constituição resguarda. Então, essa questão pode ser judicializada, tá? Muito facilmente. Tá legal? Então, vamos lá. Olá, Jacinta. Bom dia também, minha querida. Vamos lá. Ponto 2, gente. Olha só. Olha, olha essa informação. Oi, Valny. Bom dia. Olha essa informação, gente. Olha só, Valny. As corretoras não estão nem mostrando apartamentos por causa do coronavírus. Se o locatário sair, o imóvel vai ficar vazio e será pior. Bom dia, Ibrahim. Olha aí. Isso aqui é um depoimento de um corretor, né? Dono de uma grande corretora aqui no Rio de Janeiro. Ele colocou, olha, as corretoras não estão nem podendo mostrar apartamentos. Se o locador não negociar com o seu inquilino, esse apartamento vai ficar vazio e aí vai ser pior. Esse foi um depoimento numa reportagem que eu estudei aqui para tentar trazer esse conteúdo para vocês. Ponto 4, gente. Olha essa informação, por favor, tá? Bom dia, Jaime. Então, isso aqui é um posicionamento de um magistrado. E ele coloca, olha, ele foi entrevistado e ele colocou, olha, se for acionado o judiciário para verificar essa questão de pagamento de aluguel, atraso de aluguel, redução do aluguel, certamente o judiciário vai julgar a favor do inquilino. Por quê? Porque essa situação aqui não foi gerada por ele. Foi por motivo de força maior e a gente vai aprofundar mais um pouquinho sobre isso, tá? Ponto 5, gente. Na última quinta-feira, dia 3 de maio, 3 de abril de 2020, o Senado aprovou... Olha outra informação aqui importante, só falta agora ir para a Câmara e publicar. O Senado aprovou o projeto de lei, tá? O projeto de lei, gente, é 936 de 2020, que estabelece normas de caráter transitório, onde não será permitida até 31 de outubro a desocupação de imóveis urbanos por meio de ações de despejos protocoladas a partir de 20 de março. Bom dia, Marcos. Então, projeto de lei 936 de 2020. Essa lei vai reger essas relações jurídicas aí transitoriamente. Ou seja, até 30 de outubro, todo mundo que é locatário de imóveis residenciais urbanos não poderão sofrer a desocupação desse imóvel, o despejo, por ações protocoladas até 20 de março. E aí você sabe que isso pode chegar até 1º de janeiro, até início de dezembro. Aí vai ter um vulto tão grande que vai acabar relativizando um pouco essa situação. Então, falamos da MP950. Vamos recapitular aqui que já vimos cinco pontos. Falamos da MP950. O governo federal vai pagar a conta de luz de todos os brasileiros de baixa renda, baixa renda de consumo. E essa baixa renda de consumo são aqueles que consomem até 220 horas, kilowatts hora. Ok? MP950. Falamos aqui que a moradia é um direito fundamental, está na Constituição e por isso é facilmente judicializado, é facilmente levado para o judiciário. Moacir, eu vou falar sobre isso também, sobre essas questões aí, tá bom? Mas para a gente não perder o foco aqui da nossa live de hoje, eu posso estar até falando sobre essa questão das mensalidades escolares na segunda-feira, não tem problema nenhum, tá bom, Moacir? Então vamos lá, MP950. Brasileiro aí, o governo vai pagar a conta de luz de baixa renda. Direito fundamental, moradia, é um direito fundamental e é facilmente judicializado. Nenhum juiz vai deixar de apreciar um pedido baseado em direito fundamental. As corretoras estão tentando orientar os donos de imóveis a tentar negociar de qualquer jeito por conta do seguinte, porque diante do coronavírus eles não podem apresentar mostrar os imóveis, isso não pode mostrar os imóveis, os imóveis vão ficar vazios. É melhor ocupado, certo? Então vamos lá. Qual MP, Marileia? Qual das MPs? Mas vamos lá. Ponto 5 que eu falei para vocês, o Senado acabou de aprovar um projeto de lei, projeto de lei 936 que impede que os inquilinos desocupem esses imóveis até 30 de outubro. E isso aqui vai valer para todas as ações ajuizadas, protocoladas desde 20 de março. Isso aí, MP 950 fala a partir da publicação, então a partir de hoje, quem tiver vencimentos agora, possivelmente daqui para frente, de hoje para frente, já vai poder ter os efeitos dessa MP, tá bom? E ponto 5 aqui, falamos desse projeto de lei 936 de caráter transitório, mas que ninguém vai poder desocupar os imóveis comerciais e residenciais até 30 de outubro. De nada, Marileia. Vamos lá, gente. Ponto 6, gente. Denúncia vazia. É a maior ameaça que o locador. O locador gosta de falar isso para o inquilino. Olha, vou fazer uma denúncia vazia contra você. Olha, denúncia vazia. Então os amigos falam, olha, cuidado, hein? Seu locador vai fazer uma denúncia vazia contra você. Mas tá, o que é denúncia vazia? Será que denúncia vazia é esvazial imóvel? Será que... Que negócio é esse de denúncia, né? Então, gente, o conceito de denúncia vazia para o direito imobiliário é aquela notificação prévia de 30 dias. Vamos colocar assim, bem simples, tá? Onde o locatário te dá para você desocupar o imóvel, tá? Ele fala, olha, gente, eu não vou renovar o contrato contigo e você tem 30 dias para desocupar o imóvel. Então isso que é denúncia vazia. É essa questão. Ah, Giovanni, mas quando ele denuncia... Não, gente. Denúncia é informação. É ele te notificar falando que não vai renovar o contrato contigo e pede a desocupação do imóvel. Mas isso não quer dizer que ele tem que ser desocupado porque aí pode ocorrer... Podemos ter aqui vários questionamentos e vamos analisar tudo isso aqui. Agora, vamos lá, gente. Ponto 7. Eu queria falar com vocês da primeira lei. A gente está falando de um assunto específico e esse assunto específico tem uma lei específica. É a lei... Pode anotar aí. Essa lei vai reger, basicamente, algumas relações aqui que a gente vai tratar hoje. Mas nem todas. E aí a gente vai para o Código Civil. Olha o que diz o artigo 4º dessa lei. Aí a gente vai começar a pontuar esses artigos para depois você utilizar para fundamentar sua negociação. Tá legal? Olha só o que diz o artigo 4º dessa lei. Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reavir o imóvel alugado. Com exceção ao que estipula o parágrafo 4º do artigo 54A que fala do imóvel não residencial. Tá, pessoal? O locatário... E por prazo determinado. O locatário, todavia, poderá devolvê-lo, pagando a multa pactuada proporcional ao período de cumprimento do contrato. Ou, na sua falta, a que lhe for judicialmente estipulado. O que eu queria colocar para vocês nesse artigo 4º aqui é que, é que, durante, se seu contrato de locação comercial que for... Ô, José, obrigado. Deixa o abenço aí também, viu? Um grande abraço para ti. O que eu quero colocar para vocês nesse artigo 4º da lei 8.245 de 91 é que, se seu contrato for por prazo determinado, tanto contrato residencial como não residencial, o locador não poderá fazer denúncia vazia ou te notificar para desocupar o imóvel. Então, se você tem um contrato aí com prazo determinado, você tem mais dois anos de contratos aí pela frente, contrato de locação. O locador simplesmente fala assim, olha, eu não vou baixar não, inclusive vou te notificar, vou fazer uma denúncia vazia e você vai sair do imóvel. Aí você fala para ele, meu amigo, você já leu o artigo 4º da lei 8.245 de 91? Lá diz que você não pode fazer isso, tá? Você não pode reaver o imóvel porque o nosso contrato está de prazo determinado. Entendeu? Como, o que eu quero dar para vocês, eu não quero ser muleta, eu não quero ser muletas para vocês, eu não quero, olha, me procure que eu vou fazer, não, eu quero te dar ferramentas, sabe? Essa é a minha missão aqui, eu vou seguir porque isso me faz bem, sabe? Eu fico muito feliz de tratar as coisas dessa maneira. Tá legal? Então, artigo 4º a gente já viu, em contratos de prazo determinado, o locador não pode, não pode reaver o imóvel alugado, tá? E se você quiser entregar, já que é prazo determinado, você vai pagar uma multa para ele que já está estipulado no contrato de locação, certo? Que não poderá exceder, claro, aos meses que faltam de locação. Então, artigo 18, gente, olha o que diz esse artigo 18, é lícito às partes fixar de comum acordo novo valor para o aluguel, bem como inserir ou modificar cláusulas de reajuste. Eu estou colocando aqui porque, assim, é muito abusivo essa relação de muitos locadores. Eles vão colocar assim, olha, a gente já tem um contrato assinado, a gente não pode mudar nada, o que está lá está escrito, o que lá está valendo. Aí você coloca pra ele, meu amigo, eu só já li o artigo 18 da lei 8.245? Então, esse artigo 18, ele coloca que você pode sim, nós podemos aqui de comum acordo fixar e modificar cláusulas do nosso contrato. Você está entendendo? É por aí que a gente vai. É por aí. Tem muita informação importante aqui pra você. Por favor, fique aqui comigo. Vamos lá, gente. Artigo 19, olha o que diz o artigo 19. Não havendo acordo, o locador ou o locatário, após três anos de vigência do contrato ou do acordo anteriormente realizado, poderão pedir revisão judicial de aluguel a fim de ajustá-lo ao preço de mercado. Aí vamos pro locatário. O locatário vai fazer assim, ah, é, você não quer aceitar minha proposta de acordo não? Eu vou entrar com ação revisional de aluguel, porque eu tenho direito. Aí o locador vai falar assim, o senhor já leu o artigo 19 da Lei nº 8.245? Pra você entrar com uma ação revisional de aluguel, você tem que ter no mínimo três anos de contrato. Se você tiver um contrato de um ano, outro contrato de dois, você pode juntar todos os seus contratos. Se ele der três anos, você pode entrar com a ação revisional. Mas, se não tiver três anos, você não vai poder entrar com a ação revisional. Então o locador também, vamos lá pro locador agora, ele vai poder falar contigo assim, olha, e não vem com esse papo de ação revisional não, porque só depois de três anos. Você já leu o artigo 19? Você não pode, depois de três anos, antes de três anos, entrar com uma ação revisional. E ele vai te jogar isso daqui aí. Você vai de novo no artigo 18, que as partes podem colocar e podem alterar as cláusulas contratuais. Agora, já que falamos tanto da ação revisional, vamos lá pro artigo 68. Já estamos acabando esse ponto aqui. Eu não tenho contrato de aluguel e tenho direito nesta lei? Tem sim, Mario. Vamos falar no final e me pergunta de novo quando eu terminar aqui. Já estamos terminando, só faltam dois pontos, tá? Artigo 68. Na ação revisional de aluguel, que terá rito sumário, observar-se-á o seguinte. A ação proposta pelo locador, eu queria colocar pelo seguinte pra vocês, olha só, a linha A. Na ação proposta pelo locador, o aluguel provisório não poderá exceder 80%. E na ação proposta pelo locatário, o aluguel provisório não poderá ser inferior a 80%. Aí ele vai colocar pra você, olha só, e se você entrar com a ação revisional, no mínimo você vai ter que me pagar 80% de aluguel provisório. Tá lá, artigo 68. Você já leu? Então, olha essa situação aqui mais uma vez. Argumentos aí onde o locador pode tratar contigo. E aí a gente vai falar, mas olha só, meu caro, a gente tá falando de uma revisão do nosso contrato, onde nós poderíamos fazer isso consensualmente sem judiciário. Não podemos tratar de ação revisional aqui, porque a ação revisional trata de relações entre nós dois, onde há um desequilíbrio entre essas partes. Tá? E, e, tá? Sandra, por favor, me pergunte agora no finalzinho, quando eu terminar aqui, tá legal? Então, não tem desequilíbrio. E aí, meu caro, aí você chega pro locador e fala, você já leu o artigo 79 dessa lei? Olha o que diz o artigo 79, gente. No que for omissa a lei, aplicam-se as normas do Código Civil e Código de Processo Civil. Entendeu? Então, essa é a questão. Vamos lá, gente. Então, nós vamos para o Código Civil. Claro, é pra lá que a gente vai, que é a Lei 10.406 de 2002. Tá? E aí, o que você vai colocar pra ele? O que a gente tem que colocar? Caso fortuito ou de força maior. É isso que a gente vai tratar aqui. Caso fortuito ou de força maior. E onde está tratando isso, gente? Lá no artigo 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Não tem como você se responsabilizar pelo Covid-19. Então, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou de força maior. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujo efeitos não era possível evitar ou impedir. Covid-19, você pode pedir uma revisão do contrato, se ele não quiser amigavelmente judicialmente, por fundamento do caso fortuito ou de força maior. Por quê? Artigo 393, parágrafo único, respalda isso pra você. E aí, outro fundamento, gente. A onerosidade excessiva. Artigo 473. Olha o que diz. A resilição unilateral nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada a outra parte. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa com extrema vantagem para a outra parte, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que decretar retroagirão a data da citação. A 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições de contrato. Olha aqui, mais uma vez aqui, pra negociação. Olha, você pode... Essa resolução pode ser evitada, desde que vocês acordem aí e criam uma relação justa, tá? E vamos lá, gente. Já estamos acabando. Fica comigo. Artigo 470. Olha só. Se nos contratos as obrigações couberem apenas uma das partes, poderá, a fim de pleitear, que a prestação seja reduzida ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar onerosidade excessiva. Tá vendo aí? E aí, pra finalizar aqui essa parte, olha, 571, parágrafo único. O locatário gozará do direito de retenção enquanto não for ressarcido. Então, vamos supor que você fez bem feito origem no imóvel, tá? E aí, o locador não quer te pagar isso. Tá querendo que você saia, mas não quer te pagar isso. Artigo 571, parágrafo único. O locatário gozará do direito de retenção enquanto não for ressarcido. Morrendo o locador, o locatário ou o locatário transfere-se seus direitos aos herdeiros. Vamos supor que o Covid-19 venha matar aí algum parente que é locatário do imóvel e aí o locador vai falar não, olha, ele morreu, então acabou o contrato. Não. Artigo 577. Mantenha ali com os herdeiros o contrato, certo? 578. Salvo disposição em contrário, o locatário goza de direito de retenção no caso de benfeitorias necessárias ou no de benfeitorias úteis, se estas houverem sido feitas, expresse o consentimento do locador. Então, o locatário goza de direito de retenção. Está vendo? Agora, jurisprudência, gente. Ponto 8. Jurisprudência. Estamos terminando aqui a nossa live, tá? Olha só esse julgado. Juiz permite que restaurante pague 30% do aluguel na crise do coronavírus. O juiz concedeu liminar para reduzir o valor do aluguel em 30% pago por restaurante enquanto durar a crise sanitária no Brasil, pois que resultou na redução das atividades e os rendimentos dos estabelecimentos. Isso aqui foi em São Paulo. 2, gente. Jurisprudência 2. Juiz de Brasília concedeu parcialmente o pedido de tutela de urgência feito pela autora e determinou a suspensão da cobrança do aluguel mínimo e do fundo de promoção de propaganda constantes no contrato da loja do shopping JK. Isso foi em Brasília. A autora deverá manter o pagamento do aluguel em percentual de seu faturamento em cargos condominiais. Olha aí. Está vendo? 3, justiça do Distrito Federal autorizou a redução do valor do aluguel por uma empresa de R$ 2.000 para R$ 1.300 durante a pandemia do coronavírus. 4, lojistas de Campinas vão à justiça para evitar a cobrança de aluguel de shoppings. Duas liminares foram concedidas pela justiça de Campinas suspendendo o pagamento dos aluguéis de um restaurante de dois restaurantes no shopping Parque das Bandeiras de um restaurante e de uma loja de vestuário durante a pandemia do coronavírus. Olha que suspendeu o aluguel para um restaurante para uma loja de roupa lá nesse shopping Parque das Bandeiras em Campinas. Olha aí jurisprudência como eu tinha prometido a vocês. Para terminar, gente, Giovanni, dicas de negociação aí. Quais são os pontos que você queria colocar para a gente? Por favor, entenda, tenha sensibilidade para isso também e não seja arrogante. Nem você locador nem você inquilino. Negocie extrajudicialmente. Tente extrajudicialmente. Há fundamentos aqui para que você consiga negociar extrajudicialmente esse contrato de aluguel e postergar inclusive esses pagamentos. Mas também é o seguinte, há condomínio, há taxas ali do imóvel, há o pagamento do IPTU. Essas são essenciais e são mínimas que até razoáveis são razoáveis e justas que sejam incluídas aí para que o inquilino, que o locatário pague independentemente de qualquer outra coisa. Certo? Agora, dicas de negociação. negocie extrajudicialmente, a gente já falou. Olha só, existe na maioria dos contratos, principalmente não comerciais, eles colocam a renúncia de ação de revisão. Bom dia, Elza. E aí, nessa situação do coronavírus, há uma relativização dessa cláusula de renúncia de revisão de contrato. Então, esquece, você não vai conseguir bancar, locador, que existe lá no contrato uma cláusula de renúncia de revisão do contrato e que ele tem que te pagar. Isso vai ser relativizado na justiça com certeza. Ponto 3, caso não haja consenso com o locador do imóvel sobre a revisão do valor do aluguel, é possível pedir na justiça alegando caso fortuito de força maior, direito fundamental à moradia, teoria da previsão e onerosidade excessiva. São fundamentos que você pode utilizar para conseguir na justiça suspensão do aluguel, redução do aluguel, como aquele de São Paulo que conseguiu pagar 30% do aluguel, como aqui em Campinas que conseguiu suspender o pagamento do aluguel. Então, são situações que vão depender dos seus argumentos junto à justiça. E ponto 4, para terminar, a lei fala em pagamento de aluguel provisório de 80%. A gente colocou isso aqui, mas a gente percebeu que já existem decisões judiciais que estão reduzindo, estão zerando o aluguel, estão reduzindo até 30% do aluguel. Gente, olha aqui, 27 minutos, terminei todas as informações que eu gostaria de passar para vocês. Quem não conseguiu pegar aí, depois reveja o vídeo. Procurei aqui trazer informações, fundamentos, eu não queria ficar aqui de blá, 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 só enchendo linguiça, sem fundamento, sem nada. A minha intenção é te ajudar e te municiar com informações jurídicas seguras para que você consiga negociar esse aluguel. Agora, vou abrir aqui, a gente tem aqui um finalzinho aqui, dois, três minutos, se alguém tiver alguma pergunta para fazer relacionada a essa questão de aluguel. Já coloquei aqui que semana que vem, segunda-feira, vamos falar sobre pagamento de prestações escolares. Tá legal? São essas informações. Temos algumas perguntas aí, vamos lá. Tivemos uma pergunta, acho que do Paulo, ele perguntou, Giovanni, essas informações que você está me passando, elas também servem para mim, porque eu não tenho um contrato escrito, é contrato verbal. funcionam sim, até porque para ele entrar com uma ação de despejo contra você, ele precisaria de um contrato escrito. Então, você tem muito mais argumentos para negociar, porque ele não tem como te tirar daí assim, sem um documento, sem essa ordem judicial. Consegui te explicar? Então, tudo que eu te passei aqui, você pode fundamentar assim, se no contrato escrito, você tem que ter todos esses requisitos, quiçá um contrato não escrito, um contrato de boca, vale sim para você. Com essas informações aqui, vocês podem sim negociar com seus inquilinos, coloca para ele que não adianta ele ser durão, não adianta ele achar que vai ganhar sempre, não ganha sempre. A gente sabe que quando a economia está boa, os inquilinos, os locadores, normalmente eles pedem para aumentar o aluguel, isso é uma prática normal, porque o móvel está sendo valorizado, ameaçam não renovar contrato e tudo mais, então, em tempos de crise, a coisa se modifica e vocês, inquilinos, têm argumentos muito mais robustos e eles terão que ter sensibilidade para entender que não dá para ganhar sempre, e aí, precisa compartilhar e ter um pouco mais de sensibilidade para não perder tudo, como a gente colocou lá em cima, o próprio corretor falou que não vai poder mostrar imóveis, então, é melhor deixar quem está ocupando. Gente, espero ter ajudado, colaborado, até segunda-feira, amanhã é Semana Santa, descansem, descansem, e curtam aí sua família, quem está aí com vocês, com vocês, muito obrigado pela audiência de vocês, continue conosco, se inscreva no canal, um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau!